Vamos agora à série que estreamos ontem, contando sobre a epidemia de violência no Brasil. Essa violência, até há pouco tempo, ela se concentrava, era característica de grandes cidades. Ela avançou para o interior do país e segue crescendo agora nas cidades menores. Confiram conosco alguns dos números principais para vocês entenderem do que a gente está falando exatamente. Homicídios, por exemplo, cidades com mais de 100 mil habitantes, perdão, vou me corrigir, cidades com até 100 mil habitantes, tiveram esta subida desastrosa, num período de 15 anos, considerado ali, do ano 2000 até o ano 2015. Agora, vejam o que aconteceu com as cidades maiores. Há claro aqui uma diferença, apenas para que vocês tenham uma ideia do tamanho do problema, é que nós estamos separando aí esse meio das cidades de 100 a 500 mil habitantes. As que têm mais de 500 mil habitantes, ao contrário, sofreram essa queda. Tiveram essa queda, eu deveria dizer, de 22%. O último levantamento do Ministério da Saúde comprova que a epidemia da violência, como a gente dizia, se espalhou por todo o Brasil. Confira na segunda reportagem dessa série especial do Jornal da Globo. Sou natural daqui de Itabaiana, Sergipe. Perdi a minha irmã, fui assassinada perto de casa. Moro em Ubiratã, no interior do Paraná. Sou irmão do Paulo Evangelista de Carvalho, que foi assassinado com 11 tiros no dia 25 de janeiro de 2015. Você se sente mais seguro numa cidade grande ou numa cidadezinha no interior do Brasil? O bom senso diz que quanto menor o município, maior é a sensação de segurança. Mas a estatística mostra outra realidade. No ano 2000, nas cidades maiores, para cada grupo de 100 mil habitantes morreram, de forma violenta, 46 pessoas. Em 2015, esse número tinha caído para 36. No interior, aconteceu o contrário. Subiu de 11 para 16 nas cidades pequenas e de 16 para 27 nas médias. O Jornal da Globo foi até essas cidades para tentar descobrir por que a violência aumentou. Chegando lá num local, eu já se encontrei ela em óbito já. Já tinha ansia. Já estava em óbito. Edjane do Santos Mota tinha 32 anos. Morava em Itabaiana, no interior de Sergipe. Edjane voltava para casa pouco antes das 8 da noite. Testemunhas que viram ela ser parada por dois homens exatamente nessa esquina, disseram que eles roubaram a moto e já iam sair. Mas neste momento, o celular dela tocou. Eles ouviram, voltaram, discutiram com ela, pegaram o aparelho e dispararam o tiro que a matou. O crime foi atribuído a dois homens. São pessoas que às vezes não têm experiência. Vão o intuito de ter aquilo, mas na hora se afobam e acabam não manuseando a arma, acabam disparando. Acabam atirando ali, tirando uma vida por brincadeira. Em 15 anos, o número de homicídios em Itabaiana praticamente triplicou. Foi de 29 para 83. A taxa de mortes violentas já é o triplo da média nacional. A violência ultrapassou os limites das metrópoles e já faz quase o mesmo número de vítimas. Nas cidades pequenas e nas grandes, mais de 20 mil. 15 anos antes, a diferença entre grandes e pequenas era muito maior. O que aconteceu no Brasil todo, e também, talvez, em alguns momentos, isso é uma coisa muito sazonal, que acontece em relação também à falta de aparato técnico e policial, para exercer o controle mais qualificado nesses municípios. As cidades que sequer têm um delegado atuante, têm uma equipe de policiais civis. Muitas vezes, o delegado é um policial militar, que faz as vezes de delegado naquela cidade. Você vê teu irmão caído no chão, estirado, é muito difícil. Paulo Evangelista de Carvalho tinha 32 anos. Morava em Ubiratã, no interior do Paraná. Laércio conta que o irmão dele abriu um negócio de pintura de parede, mas o sócio dele era um traficante, o mesmo homem que armou uma emboscada contra Paulo. Ele finalmente tinha decidido largar as drogas, mas não deu tempo. Na verdade, isso é um mal que está correndo dentro do país, né? É um câncer no nosso país que, infelizmente, não tem cura. Essa questão de dependência química. E isso te leva a amizades que vão te levar para o seu fim. A pequena Ubiratã, com 22 mil habitantes, teve dois homicídios no ano 2000. Em 2015, foram 10. A taxa de mortes violentas passou de 9 para 45. A explicação para essa multiplicação da violência é a mesma para quase toda a cidadezinha brasileira. Tem uma relação com essa nova gestão da oferta de drogas, que não alcançava alguns lugares e passou a alcançar. Tráfico de armas, rotas de drogas e de comércio, outros comércios ilícitos. Então, o contrabando. Então, você tem uma série de dinâmicas da criminalidade que passam por esses municípios menores, até porque eles são menos observados pela política pública. Existe um ponto em comum a todas as cidades, grandes e pequenas. É o perfil das vítimas de homicídio. E esse perfil é histórico, não mudou. Mas a desigualdade que ele representa está cada vez maior. Em todo o país, morrem de forma violenta 30 pessoas para cada grupo de 100 mil habitantes. Entre os homens, a taxa sobe para 56. Para homens de 15 a 24 anos, 125. E se os jovens são negros ou pardos, essa taxa chega a 158. Não são crimes de racismo. O que determina os alvos da violência não é a cor da pele, é a condição social. Elas morrem porque elas estão em um ambiente vulnerável, envolvidos com um ambiente que propicia aquele homicídio. Ou com drogas, ou naquele local onde há uma disputa do tráfico e acabam morrendo por uma troca de tiro. Ou porque estavam no lugar onde alguém foi executado e eles viraram testemunha e também foram executados. Os jovens são a grande maioria dessas vítimas. De todos os homicídios, entre 2000 e 2015, 56% eram brasileiros entre 10 e 29 anos. Quem morre, quem mata e quem está cumprindo pena é o jovem negro residente nas periferias das cidades. Porque é muito ruim a pessoa acordar de manhã, entrar no quarto do seu filho e não vê ele. Vitor de Castro é mais um jovem que o Brasil perde para a violência. Ele tinha 19 anos. A família não sabe por que o filho foi morto. Todo mundo que brincava com ele falava que ele era uma boa pessoa, que ele nunca deveu nada para ninguém. O que aconteceu? Eu não sei não. Não sei por que mataram ele não. Vitor comemorava o aniversário de um amigo do lado de casa, na periferia de Manaus. Dois homens passaram numa moto e dispararam contra ele. Dona Leila ouviu os tiros e, de alguma forma, entendeu que nunca mais abraçaria o filho. Para mim, ele estava dormindo ali. Ele estava do jeito que ele estava lá, como ele dormia aqui em casa. A gente fica revoltado, né? Sem poder fazer nada. Só isso. Revolta, a gente tenta levar a vida e seguir em frente. O site do Jornal da Globo tem outros conteúdos sobre o tema violência. Amanhã, nossos repórteres tratam do aumento das mortes provocadas por policiais. Nos últimos anos, São Paulo e Rio de Janeiro conseguiram interromper o crescimento dos homicídios. Mas isso não significa dizer que a população viva com segurança. E, às vezes, o risco vem de onde menos se espera. O peso das intervenções da polícia no total de mortes violentas cresceu. E a taxa de homicídios nos dois estados continua inaceitável. Acho que é fundamental a gente assumir o homicídio como uma grande vergonha nacional. Amém.